E aí galera! Último lezão do ano Só mais isso, Gabuço, foi o ano já velho Só agradecer, só agradecer porque a gente tá bem né galera Aquele rolê que é a previsão do tempo hoje velho A previsão do tempo é chuva A partir das 7 horas da noite já é 80% de chance de chuva Então vamos ficar de boinha em casa de novo Mentira que da última vez eu vou tentar seta em cima Da última vez, vou colocar a foto como foi minha virada devendo Foi tipo assim ó, com a latinha aqui e assim Foi desse jeito Foi num posto de gasolina, tava parado Já era uma hora da manhã essa foto ali Passei sozinho, a maioria dos anos eu passo sozinho Hoje esse ano não ia ser diferente Hoje no caso né Falei de dia, 31 Hoje eu quero só gastar gasosa rapaziada Sem estresse Que ventania rapaziada Pegando ventando caramba Passei sozinho Oh, tá muito legal Que é Valentino Rocha, cara Tá pensando o que? Rapaziada, aqui Eu que ensinei a Valentino Rocha pilotar daquele jeito Tá pensando o que? Olha o cara entrando na contramão Meu louco, mano, vê se entrou aí Quase que... Quase que perdeu o rumo Quase que vai dar São Pedro Deixa eu ver É isso aí, né, rapaziada Beleza ano novo aí pra todo mundo Muita saúde, paz, alegria, sucesso e progresso Que Deus abençoe todos nós Sei que não é crente Tem boas energias Sei que não é crente que tem boas energias Que dê tudo certo na tua vida Essa é nova Segunda lenda Essa flecha aí Ela é mirada e apontada lá Por meio do teu Não vai acabar Não vai acabar É, rapaziada Olha um tanque ali Tá bobo então Tá bobo então Tá verde Faltava me derrubar agora Faltava E dá uma chocadinha pro lado cai É, pra acabar mesmo, né Não, tem cada um aqui Pelo amor de Deus Nessa rua aqui Nessa rua aqui tem outro videozão das motos Olha ali, né Tem outro videozão das motov, velho Os caras ferem aí Ferbiam, né Tá no ar Tá no ar Olha aí Olha aí Olha aí Que top esse lugar aqui, mano Cuidado aqui quando você saltar Dá medo, hein É, que que me desliga Vamos tirar uma flaquinha Tá vendo dois malucos lá? Tira uma flaquinha rapidão, hein Tá vendo dois malucos lá? Tá vendo dois malucos lá? Cuidado Com certeza? Bua chapa ó já Mása, o que... Ah, o que... vinte e vinte e acabou galera vinte e vinte e acabou graças a deus passei de preto virado ano passado não deu muito boa não se virar dano aí vou passar de branco amarelo de preto deu luto mesmo não vou passar não olha que da hora essa rua tem nada bem morto na cidade hoje vou colocar o nome dessa rua aqui vocês vêm aqui pra curitiba vocês vocês vê aqui ó é joão negrão quem quiser vim aí joão negrão top rua aí deixa eu passar pra direita ali que eu não quero morrer não é tão vindo bem louco a fuma da filmando gravando a pescanta gravando o joão negrão devem pra curitiba dar uma volta naquela rua ele só passar lhe mas eu acho que esse tipo de rolê pra cara que nem eu assim mano tem quase sossego que é de boa mas é massa aquela rua ali hein rapaziada aquela rua joão negrão ali tem altas lojas de motos tudo que é tipo tem make que tem tem harley tem de tudo muito massa ali tem as esportiva é da hora né aqui a gente tem nossa usina nuclear ó essa aqui é a nossa usina nuclear quem não conhece usina nuclear de curitiba nossa valentino rosa passa vergonha tá fazendo as curvas dessa e aí o o o meu deus você tá doido cara o alenquino rosa não chega nem perto o 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